E aí gente, ó, saca só, olha as pessoas que estão nesse carro, estão sem bosta, acredita se quiser, é bosta, é isso mesmo, é bosta, tá frio, tá a quantos graus? Era 12? 12, 12, só que tipo assim, tá úmido, então cara, tipo assim, quando pegar o menos, qual que era o máximo? Era menos 17, era o mínimo, tipo assim, menos 17 vai ser louco, a gente chegou em Boston neste momento, conseguimos pegar a mala muito rápido, uma coisa muito mais de comentar é que assim, quando a gente veio de São Paulo para Nova York, assim que pousou, todo mundo já levantou, a galera fazendo fila já, e quando a gente chegou em Boston, a galera foi tudo na paz, assim, todo mundo esperando bonitinho, e agora a gente tá passando por um túnel, vocês gostam de túnel? A gente tá indo para o hotel agora, eu acho, eu não sei, a gente tá indo para o hotel, tá vendo? A gente tá indo para o hotel, e tipo, ó lá, tá tipo, é, então quando a luz voltar eu continuo. Infelizmente, eu perdi uma frase de efeito que o Alan mandou, eu perdi, não tá na filmagem, peço perdão. A gente passou por mais uns dois túneis, porque eu quero que os comentários, porque eu acho que o túnel é um negócio legal. A gente tá indo para o hotel, e ó, a gente pode deixar uma mensagem aqui, ó, de amor. Fiz uma ponte para a Boston. É, é isso aí, e vou continuar filmando, hoje a gente não, hoje a gente não tem nada para fazer, né? Não, a gente, eu, 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 sair para fazer contra, né? Sair para fazer, cara, isso vai ser divertidíssimo, a gente já tem algumas coisas, a gente tem algumas coisas na lista, como por exemplo, o molinete, pro Alan, né, que ele esqueceu, o que? A minha boia, porque eu trouxe aquelas de palitinho, e daí, tipo, daí, cara, no vento, não tem como, tem que ser outra. É, o Jenkins, ele quer uma lança, né, tipo, spear, o arpão, 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 pra gente, no caso de ser atacado, o que que você vai querer, maldito? Eu quero ser o aldirinha. Ser o aldirinha, Lucas? Eu quero mucolhão. Nossa, cara, a gente tá muito preparado, ó, não dá uns chicletes, a gente faz bomba já. Então acompanha com a gente aí, já deixa o like, compartilha se você quiser, porque eu não sei se tiver compartilhável esse conteúdo, vai que, tipo, sei lá, a gente fala muita besteira e você fica com vergonha de colocar isso no seu Facebook, mas se inscreve aí, é nóis. Cara, a gente tá no elevador, e tipo, esse hotel é tipo um pufu na esclada, assim, ó. Gente, vamos levar para vocês, tá, para um passeio no Hotel Balada. Se prepararem. Calma, calma, calma. Calma, calma. O que que você falou? Gente, inspirado em Homer Simpson. Olha, olha o Mount como tá andando, galera. É, chegando no hotel, vamos entrar aqui nesse momento. Gente, não tem como, olha isso aqui, mano. Não, tá ótimo, viu? Ó, entramos no quarto, duas camas, então, para quem estava esperando o sexo com o Jenkins, aparentemente, tá vetado. Olha o tamanho da TV, bro, velho. O que? 60 polegadas. Não, tipo, daí tem um quadro, tipo, muito revelations e tal. Mano, tem uma caixinha de som da Bose. Caralho, cara, olha, tipo assim. A gente vai, tipo, nossa, vamos pôr um som para a gente ouvir, mano, na moralzinha. Daí tem, tipo, um espelho aqui. Olha, veja. E, behold, the banheiro. Veja como vai, caralho, mano. Ô, na moralzinha, aqui é o creper, né? Que é onde... Mano, esse é o nosso quarto. A gente vai dropar as malas aqui agora. E, aparentemente, a gente vai tomar café da manhã. Porque a gente tomou, entre aspas, no avião, né? Mas é, né? Tipo... Vamos lá, vocês vão junto com nós. Vou mostrar para vocês a vista que a gente tem do hotel. Não é nada, assim, super mega fantástico, tá? Você está esperando... Ah, está em Boston, vai ser... Meu Deus. Gente, parece ser de boinha, mas, ó. E agora a gente vai para a rua, eu acho, né? A gente acha. Que não tem plano. É, tipo, vai no que tem que ter. Mano, eu chego, o quarto é chique, mano. Tem, tipo... Quantas TVs, Bluetooth, tem? São seis. Mano, a gente achou, tipo, seis. Dessa região. A gente só não sabe aí não onde elas estão. Mas a gente vai achar, confia. Já demos uma volta de leve em Boston. A gente acabou de voltar para o hotel. A gente foi na Best Buy e fomos também em outras lojas. Por um milagre, não comprei absolutamente nada. Porque o que eu queria comprar não tinha. Então eu não pude comprar. E agora a gente está voltando para o hotel para se arrumar e tal. Para dar uma relaxada também. Daí a gente vai almoçar. E eu não sei mais o que a gente vai fazer. Mas, de qualquer maneira, eu vou levar vocês juntos para comprar. Olha lá, tá vendo? É isso aqui que acontece. Você está andando no corredor. Negou, pula, bate a sua sraio, abriu, pandinha. Corriu? Qual que é o quarto do lado? Olha lá, a gente comprou baralho desse. Vou filmar e perder ele. Mostra as cards aí. Olha, isso é pesadíssimo. Olha, cara. Olha esse Joker. Caralho, bonito pra cacete, mano. Queria fazer uma coisinha, velho. Então, olha, se vocês vieram para os Estados Unidos e vieram comprar baralho, foi dessa marca que a gente comprou. Paisco. E o Mount comprou de panda. Caralho. Não, não, para, para. É bonito pra porra. Para, para, para. Olha, não, olha o Joker. Olha esse pandinha. Olha aí, não. Olha aí, baralhos, guys. Baralhos, comprem. Mano. O Jetlag. A pedra. É real. Tipo assim, que horas são agora? Um ano. É tipo, cadê, mano? Uma e quarenta e seis. Uma e quarenta e seis. Não. Não. Meio dia. Não. São. É meio dia. Mano, é meio dia e tipo assim, a gente está acabado. Mas é que também, a gente está há quantas horas já? Eu comecei antes ainda, porque eu saí de Curitiba, eram quatro horas da tarde. É, você está quase com quatro horas da tarde. Exato. Tipo, né? Apesar que no último voo a gente entrou no voo. Morremos. Mas assim, a gente ainda vai sair para almoçar, então vocês vão junto, tá? Se eu sair do hotel, vocês vão junto. Se eu for fazer alguma coisa, vocês vão junto. Entendeu? Não, mas eu vou falar para vocês, cara. O Gentleman veio. E aí? Está gravando. É? Ai, que lindo. Olha, olha que legal. Se eu girar, tipo... Oh, meu Deus. Paiás. É isso aí. Essa é a verdade por trás do Renato Estranho. Isso é o Bernardo Estranho. Vamos lá, Renato. Eu tenho queimou a minha camisa, velho. Olha isso aqui, ó. Ô, James. Eu enchei o saco dele. Onde está o isqueiro? Cadê seu isqueiro? Ah, Jimquinho. Acha para nós aí? Fechou. É isso aí. Esse é o vlog, gente. Tchau. Tá aqui, meu. Tá? Aí, bá. Você vai ver hoje. Oh! Meu Deus. Meu Deus. Está queimado. Será que eu queimo mais? Vai, vai lá. Sai boa, sai boa. Boa, boa. Agora tem mais uma aqui, ó. Esse é um espelhinho que solta na vida, gente. Dá o seu dedo, hein? Mais um aqui, ó. Boa. Foi? Acho que foi. Ah, bonito. É assim que você... Habilidades, né, boys? É isso aí. Mano, olha que coisa ridícula, boys. Não, sério. Isso que acabou de acontecer é ridículo. O que acontece? A gente não quer pagar a Wi-Fi do hotel. Porque é tipo caro pra caralho, tá ligado? A gente falou assim, não. Não vamos pagar a Wi-Fi do hotel. Daí a gente tá tipo deitado, tipo, mexendo no celular que não serve pra nada. Tipo, escutando música, depois de tipo meia hora, o Jenkins fala, mano, será que tem TV a cabo? Tipo, o cara... Mano, a gente pensou em ir no lobby do hotel e a gente só lembrou depois que tinha uma televisão. Fica no computador que acontece isso com você também, meu querido. Você vai esquecer que tem a TV e olha o tamanho da TV. Olha o tamanho da TV, mano. Mano, a gente só se ligou agora que tem TV. É, James, a gente é da internet mesmo, mano. Né? Né? Vamos lá. Então, a gente tá andando na rua agora, tipo, porque a gente tem uma loja aqui que a gente vai tentar achar um item pra aquela pessoa que você tá andando ali, ó. Entendeu? Aquela lá, ó. Ele quer o Nintendo Switch. E a gente vai caçar isso pra ele e fudei até o talo. É engraçado falar isso porque passou um monte de americano aqui e elas não entenderam. Fudei. Vou transar mesmo. É só... Não, é show. Sarah, James, desculpa. Entendeu? Mas eu vou filmar a loja lá pra gente ver qual é que é. E nesse meio tempo, tipo, vejam um pouco o Boston. Veja como o Boston é. É bonito, mano. Então, galera, que vamos chegar aqui de volta no hotel e dessa vez é pra ficar. Esse foi o nosso dia de hoje, aqui o primeiro dia em Boston. A gente não fez lá milhares de coisas porque não, né? Porque, né? A gente tá cansado, tipo, 24 caralhos de horas acordados. Então, hoje acabou. Vamos ver como é que eu vou fazer pra gravar amanhã. Isso porque eu não sei nem se eu vou conseguir soltar esse vídeo hoje. Então, de qualquer maneira, um grande abraço aí pra vocês e falou!